Olá pessoal, aqui quem está falando é André Sugai e hoje a gente vai ver como criar uma silhueta a partir de uma imagem comum e preservando alguns detalhes aí da imagem para dar um destaque. Bom, eu seleciono essa imagem do modelo, mas vocês podem fazer esse tutorial com uma imagem de modelo ou de algum objeto que vocês queiram. A primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar a ferramenta Quick Selection e aí a gente vai começar a criar a seleção ao redor do modelo. Eu estou fazendo aqui uma seleção bem rápida mesmo, sem muito detalhamento, mas com certeza quando vocês estiverem fazendo aí na casa de vocês, o ideal é dar uma tensão maior para esses detalhes. Bom, eu vou querer preservar essa etiqueta e essa parte aqui em vinho, então aqui eu vou retirar a seleção, vou pressionar com Alt, vou passar aqui. E vou deixar essas duas partes aqui fora da minha seleção. Bom, o que eu vou fazer agora com tudo selecionado é pressionar Ctrl J para duplicar a área selecionada. Se vocês tirarem a visibilidade da layer background, vocês vão ver que eu dupliquei só a parte selecionada. E aí com a layer duplicada selecionada, vou pressionar Ctrl U para abrir a caixa de Rue Saturation. E aí eu vou pegar o slider de Lightness e jogar para menos 100. Então, se vocês olharem, a gente já criou aqui a silhueta do modelo e deixamos só essas duas partes em destaque. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tutorial e até a próxima, pessoal. Bom, vamos lá.